Vamos continuar com a nossa exposição sobre Averroes. Estamos agora tratando da filosofia árabe. Esse aqui é o terceiro trecho da nossa apresentação sobre Averroes. Então, vamos lá, colocando apostos aqui. Pois bem. Então, nós já tratamos da questão do primário da filosofia, já tratamos da questão da metafísica e nós ainda temos o problema da eternidade do mundo, da unicidade do intelecto e da mortalidade da alma. Aqui, antes de dar continuidade, eu vou fazer um daqueles tiros longos, que às vezes eu faço, para você perceber o tipo de continuidade que nós temos ao longo de toda a reflexão. Então, nós estamos aqui acabando, acabando, estamos mais perto do fim do nosso curso de história da filosofia medieval. E, em breve, a gente vai começar o curso de história da filosofia moderna. E lá no finzinho do curso de história da filosofia moderna, nós vamos ter um autor que é Emmanuel Kant. Emmanuel Kant. Lá no finalzinho. E lá nós vamos ter, no estudo da crítica da razão pura, depois vamos estudar a crítica da razão prática, nós vamos ter a sua apresentação destas três grandes ideias aqui, ó. Destas três grandes ideias. Então, agora eu estou conseguindo fazer as imagens por inteligência artificial, e eu escolhi, para tentar uniformizar, eu coloco o nome do autor, às vezes dá certo, às vezes não dá, em estilo Van Gogh. Aí saem essas imagens coloridas, né? Eu gostei, achei bonito, então estou usando elas. Vai ficar com uma espécie de layout aqui para nós. Então, nós estamos no século XIII, né? Saímos do século XII, discutindo mais ou menos os mesmos problemas. Nós discutimos o tema de Deus, o tema da alma, o tema do mundo, lá em Filon de Alexandria, lá nos padres gregos, nos padres latinos, né? E para vocês verem, quando nós terminarmos o estudo da filosofia moderna, já no comecinho da filosofia contemporânea, nós vamos trabalhar sobre as ideias da razão Kant, a ideia de Deus, a ideia da alma, a ideia do mundo, os paralogismos da razão, as antinomias da razão. Então, esses assuntos aqui, esses assuntos, eles vão costurando o nosso curso, tá bem? Então, praticamente não dá para fugir deles, porque são os temas mais importantes da história da filosofia. Depois nós vamos ter, óbvio, né? Os temas da política, os temas da ciência, né? Aqui, de alguma forma, temos os temas da religião, e nós vamos fazendo uma espécie de ramificação dos cursos aqui no nosso projeto Filosofia 3000. Mas é só para vocês perceberem que os temas que nós estamos tratando não são temas aleatórios. Nós estamos percorrendo, ao longo da história da filosofia, o desenvolvimento desses assuntos, né? Muito bem, então isso aqui é só para vocês perceberem que a linha que nós tomamos não é uma linha aleatória. Os trajetos que nós estamos fazendo são trajetos postos pelos autores. É claro que eu posso imprimir um pouco mais do meu interesse, né? Num determinado assunto ou outro, mas as linhas gerais dos autores nós estamos obedecendo. Muito bem, então, a Verroes trata aqui da eternidade do mundo, tá? E esse problema vai afligir Kant depois e vai nos afligir, até hoje, esse tema da eternidade do mundo. Então, para os gregos, o mundo existe desde sempre. Então, nós vimos isso lá em Platão, Aristóteles e nos pré-socráticos e tudo mais, tá? A ideia da criação é estranha para os gregos. Vimos isso lá em Filho de Alexandria, tá? E essa tese da eternidade do mundo é uma tese contestada pelos judeus, pelos cristãos, pelos muçulmanos, por Tomás de Aquino, no seu livro A Unicidade do Intelecto ou A Unidade do Intelecto contra os Averroístas. Então, Averroes, Averroes, mesmo sendo muçulmano, ele vai adotar essa tese porque ele é intrinsecamente aristotélico, tá? Então, ele puxa a tese da eternidade do mundo, obviamente, da tradição grega e da tradição aristotélica, né? Que só pode ser contestada mesmo no plano da fé, né? Para você contestar, para você falar, não, o mundo não é eterno, né? O mundo é criado, o mundo tem um ponto de partida, né? É no plano da fé, só no plano da religião mesmo, para que a gente possa adotar essa tese, tá? Porque não dá para ter outras respostas. As respostas mais científicas, elas adotam outro tipo de solução. Então, o problema atual, né? Quer dizer, isso é um problema atual no século XX. A cosmologia, a astrofísica, a astronomia moderna, não aceitam a ideia de criação. Então, para essas ciências, o cosmos existe desde sempre, mas em transformação, em mudança. Então, no paradigma religioso, o que acontece? O mundo foi criado e, desde então, o mundo é estático. O próprio problema de Darwin, com a origem das espécies, era mais ou menos esse. O Darwin falando, né? Eu entendo que as espécies se modificam. As espécies, elas se desenvolvem, elas se adaptam. Mas, todos aqueles que eram anti-evolucionistas na época de Darwin, acreditavam não. Acreditavam que as espécies, elas eram fixas. As espécies eram como sempre foram, desde o momento da criação de Deus. E o eventual desaparecimento de uma espécie, o eventual surgimento de uma espécie, era por ações, digamos, extemporâneas de Deus ao longo do tempo da existência do universo. O celular está tocando, mas é desconhecido. Deixa eu só desligar para evitar outras ligações. Aquelas ligações que a gente atende e, depois, a pessoa desliga a nossa cara. Pronto. Desculpem pelo incômodo. Pois bem, então, o cosmos... Hoje, dentro da astronomia, da astrofísica, da cosmologia e tudo mais, dessas ciências, o cosmos existe desde sempre, não temos um ponto de partida para o cosmos e ele está sempre em transformação. Então, nós temos... Nós vamos falar aqui brevemente das modalidades, das explicações possíveis que a cosmologia moderna, contemporânea, nos dá para entendermos o universo atualmente. Esse tema nós vamos aprofundar onde? Nós vamos aprofundar no curso de Física e Filosofia, no curso de Filosofia da Natureza. Muito bem, seguimos, então. Para Verróis e para Aristóteles, o motor supremo e os motores dos céus são inteligências que refletem sobre si mesmas, pensam sobre si mesmas. Então, nós falamos que esses motores dos céus não são motores de ferro, mecânicos, como nós estamos acostumados a entender. Motor aqui é aquilo que coloca as coisas em movimento. Mas o motor aqui é uma entidade, é uma entidade espiritual, invisível, imaterial, cuja característica, por excelência, é pensar. Então, é o pensamento desses motores sobre si mesmos que provocam os movimentos. Certo? Então, não podemos pensar aqui, esse motor aqui, como um mecanismo, uma engrenagem física, material, tal como são os nossos motores. Podemos até usar a palavra engrenagem, porque são inteligências que movem umas às outras dentro de um processo de hierarquização. Certo? Então, o movimento de uma depende do movimento da outra. Com exceção do movimento, com exceção do primeiro motor, que é o motor imóvel. Está claro? Agora, a gente fala, eu posso usar a palavra engrenagem, mas tem que entender que não é, obviamente, uma roda dentada, certo? Como essas engrenagens, como essas peças dos nossos motores. Então, aqui é uma abstração. É uma tentativa de entender por que os astros se movem no céu. E se movem de forma perfeita. Se movem de forma regular. Eu já falei isso para vocês. Se os astros se movem de forma perfeita, de forma regular, e não assim, de forma bagunçada, de forma aleatória, é porque eles são inteligentes. Esse é que é o raciocínio dos gregos. Nada do mundo poderia fazer um círculo perfeito ao redor da Terra. O Sol não poderia girar perfeitamente ao redor da Terra. Isso que eles acreditam. Que o Sol gira ao redor da Terra, que a Lua gira ao redor da Terra, e que os planetas, os outros chamados errantes, também giram ao redor da Terra, fazendo aqueles epicículos. Eles não poderiam fazer isso de forma regular por tanto tempo, se não houvesse ali alguma instância que implementassem essa ordem, que implementassem essa uniformidade, que implementassem essa regularidade. Então, para que o movimento seja perfeito, na raiz desse movimento, tem que ter algo que seja inteligente. tem que ter algo que organize. Então, só para a gente, eu estou falando isso para vocês entenderem a razão de eles estarem postulando a existência dessas engrenagens, desses motores, que para eles precisam ser inteligentes. Certo? E, considerando que são seres superiores, são instâncias superiores, elas são entidades perfeitas, que, na sua perfeição, só podem fazer o que há de mais perfeito. O que há de mais perfeito é pensar. E pensar sobre o que há de melhor. O que há de melhor? Se não elas mesmas. Então, elas pensam sobre si mesmas. E o motor imóvel é pensamento de pensamento. Pensamento, pensamento de si mesma. E elas não funcionam como causas eficientes, mas elas funcionam como causas finais. A expressão que eu uso é que elas não funcionam empurrando, mas elas funcionam atraindo. Então, deixa eu ver aqui, seguindo na outra tela, para me ajudar aqui, a ideia é essa. As relações entre os motores não são relações de eficiência. não são relações onde a causa se dá por meio de um empurrão, por meio de um impulso, por meio de uma explosão. Mas são relações de finalidade. Por quê? Por quê? Relações de finalidade. Porque o motor imóvel, o motor mais superior, ele não faz assim, ele não empurra para Aristóteles e para Pervais. Não, ele fica quietinho. É como se ele estivesse puxando. mas se ele puxasse, ele estaria se mexendo. Então, puxar, eu uso aqui a palavra puxar, mas no sentido de tentar mostrar para vocês de forma gradual. Mas não é, porque não é exatamente puxando, porque o motor imóvel não faz movimento nenhum. Ele fica lá quietinho, na sua majestade, na sua divindade, fazendo o quê? Atraindo. atraindo as outras inteligências, atraindo as outras coisas. Então, é por isso que não é causa eficiente que causa empurrando, mas é causa final, porque causa atraindo, causa o movimento atraindo. Então, não são motores que empurram, são motores que atraem, são motores que puxam. Aquele exemplo que eu já dei para vocês algumas vezes, eu perguntei para o meu filho pequeno, Lucas, por que as coisas caem? Peguei algo assim, uma bolinha, não sei o que foi, joguei, eu falei, Lucas, por que as coisas caem? Ele vai ter seis, sete anos, oito anos, porque o chão chupa as coisas. Não é puxa, porque o chão chupa as coisas. Então, é mais ou menos isso. Mais ou menos. Porque, na verdade, não é ainda o motor imóvel que está chupando, mas ele está atraindo. Está atraindo. Então, é como se o princípio do movimento é a capacidade de se mover estivesse nos outros motores. Mas se movem, porque estão sendo atraídos e não puxados, nem sucados. O movimento que dá unidade a todo o universo é o movimento do primeiro motor. O motor imóvel, que move sem ser movido, que move atraindo. É isso que nós estamos falando. E, agora a gente sai de Averroes, de Aristóteles, e dá um salto para o século XX. Nós temos algumas explicações para o que ocorre hoje no universo. Então, num certo momento, um padre jesuíta, chamado Jorge Lemaitre, Jorge Lemaitre, foi ele que elaborou, porém, como que pareça, a ideia da grande explosão do Big Bang. Enfim, teve outras influências também, mas a história da ciência, quanto que foi esse Jorge Lemaitre, esse padre jesuíta, que teria postulado inicialmente essa teoria do Big Bang. Então, se a gente considera que o universo surge de uma explosão, o que nós temos no começo do universo é justamente o quê? É justamente um momento de explosão, de impulsionamento. Então, aqui, o Big Bang, ou o evento do Big Bang, seria uma espécie de causa eficiente. Bom? Bom. Aquela matéria densa que os físicos afirmam que estaria toda ela condensada, talvez em algo do tamanho da cabeça de um alfinete, tamanha era a densidade, tamanha era a densidade, que isso teria gerado uma grande explosão. E daí surge toda a matéria do universo. E o famoso Hubble, aquele astrônomo que deu o nome ao telescópio, Hubble, ele teria... Foi ele que descobriu que as galáxias estavam se mexendo. As galáxias estavam se distanciando. Então, isso das galáxias se distanciarem umas das outras, de alguma forma, ratificaria a teoria do Big Bang. E aí tem aquela história do efeito Doppler, que está associada também a esse processo de detecção do distanciamento. O efeito Doppler é aquele barulho que a gente ouve com a ambulância ou com alguma sirene, quando o carro que está com a sirene ligada se aproxima de nós, parece que a sirene fica mais rápida, e depois, quando o carro se distancia, faz aquele... Então, esse é o efeito Doppler. Então, o efeito Doppler é visível no movimento das galáxias que se distanciam. E depois, alguém teria colocado que depois que as galáxias perdessem a sua força de expansão, elas entrariam em colapso, ou seja, elas voltariam a se atrair, se contraindo, se atraindo, e aqui nós teríamos algo parecido com o que diz Aristóteles, algo que seria um movimento causado por atração, que seria o equivalente a uma causa final. Então, toda a matéria, gradualmente, ela se colapsaria, e aí surgiram as ideias de que talvez eternamente o que acontece, desde sempre, é uma sucessão de big banks e big crushes. Big banks e big crushes. Certo? O que colocou isso, o que colocou uma grande dificuldade para os astrônomos é perceber, e isso foi descoberto, se não me engano, pelos anos 2000, 1998, não tenho certeza agora, é que ao medir a velocidade das galáxias, parece que, na verdade, elas estão se expandindo com mais velocidade. Então, o normal seria que elas estivessem expandindo e perdendo velocidade. Por quê? Porque a força estaria diminuindo. Mas isso, mas parece que o que foi detectado é que elas estão se expandindo e estão se expandindo cada vez mais rapidamente. Então, isso aí coloca um grande problema para os físicos, que não é um problema nosso agora. Mas só para vocês perceberem essa ideia, essa transposição que nós estamos fazendo aqui, da ideia de causa eficiente, de causa final no movimento do universo. E o universo seria eterno, existindo desde sempre. porque postular que em algum momento deixa eu colocar de uma outra forma, nós não temos elementos nenhum, elementos nenhum que possam ratificar a ideia de que o mundo surgiria ex nihilo abruptamente, do nada, um determinado ponto. Tal como estão, tal como indicam as narrativas bíblicas, por exemplo. você vai ter lá um autor francês, pai do PRT de Chardin, que dentro do aspecto da biologia, ele vai falar o seguinte, não, Deus criou o mundo assim, através do Big Bang. Se você quer compreender a criação, na verdade, o que está acontecendo é que Deus está criando o universo aí. Você não tem que se prender àquela narrativa dos seis dias da criação e do descanso do sétimo, porque aquilo é uma metáfora, mas se Deus cria e ele, como padre jesuíta, ele como acredita na criação, ele fala, não, eu acredito na criação, eu acredito em Deus, na criação e acredito na ciência. A ciência está dizendo que o universo surgiu assim. Então, essa é a forma de Deus criar o universo, a partir da compreensão que nós temos, a partir da compreensão científica que nós temos do surgimento do universo. Bom, mas isso é um problema com o qual os religiosos vão ter que lidar, porque Darwin não é formalmente aceito pela doutrina católica e o Pierre Tellier de Chardin ele ainda também não é aceito de forma pacífica dentro da doutrina da igreja católica e, enfim, dos cristãos. Certo? Então, esse é um problema com o qual são dois problemas com os quais os cristãos têm que lidar ainda para tentar compreender o universo, porque a forma como a religião explica não está alinhada com a forma como a ciência explica. Muito bem, agora nós temos esse outro tema que é um tema mais complexo, é um tema mais mais árduo, mais difícil de ser compreendido, que é o tema da unicidade do intelecto, e a gente vai gastar um pouco mais de tempo com ele. E depois, qual tratar do tema da mortalidade da alma? Nós gastaremos muito menos tempo, porque, na verdade, a questão da mortalidade da alma é uma consequ... perdão, é uma consequência da tese da unicidade do intelecto. Então, Averroes não acredita na imortalidade da alma, mas acredita na mortalidade da alma. Claro isso? Essa é a tese de Averroes. E a gente vai perceber que uma é consequência da outra. Então, vamos lá, o tema da unicidade do intelecto, também conhecido por monopsiquismo. Monopsiquismo. Aqui, vocês vão ver o seguinte, o que eu vou fazer é quase que uma piada, porque a finalização dessa sessão vai ser um pouco bizarra. Então, eu vou falar assim, lá no fim dessa apresentação, que não vai ser nessa aula, vai ser no final da próxima aula, eu vou bater um pau na caixa de barimbondo e vou sair correndo. Eu vou pôr um problema que eu não vou conseguir resolver para vocês e quase ninguém vai conseguir resolver. Certo? Mas eu vou mostrar a natureza do problema embutido nesse problema que nós vamos mostrar. Como se fosse um problema até de segunda ordem. Mas vamos lá, vamos entender que esse problema, que essa questão da unicidade do intelecto é uma questão que está tentando ser uma explicação para o problema do conhecimento. Então, nos nossos termos aqui, é a versão árabe, é a versão árabe do problema dos universais. Ou seja, é a versão árabe dos problemas, é a versão árabe do problema do conhecimento. árabe greco-árabe, greco-árabe, é a versão greco-árabe. Por quê? Porque existe aí uma influência aristotélica. Certo? Então, a versão árabe aristotélica é o problema da unicidade, a tese da unicidade do intelecto é a versão árabe aristotélica do problema dos universais. Essa é que é a ideia. Agora, eu vou tentar fazer uma comparação com vocês. Os latinos tentaram resolver a questão do problema do conhecimento por meio da reflexão sobre a querela ou a questão dos universais. Os árabes tentaram resolver o problema do conhecimento a partir da teoria da unicidade do intelecto. Certo? Então, vamos ver como que isso aqui vai acontecer. eu vou aprofundar esse paralelismo. Os árabes não. A verróis. A ideia da unicidade do intelecto está em a verróis. Ao menos em princípio. Depois, nós vamos ver que a coisa complica. Com relação à autoria mesmo. O problema é esse. A autoria da teoria da unicidade do intelecto. É mesmo de a verróis? Então, eu vou explicar para vocês como reza a tradição. A grande maioria dos livros, nós vamos encontrar a ideia de que a unicidade do intelecto foi pensada por Aristóteles. Opa! Foi pensada por Averróis. Mas depois, depois, a gente vai ter um desfecho estranho. Um desfecho estranho. Bom, então, o problema do conhecimento é tratado na cultura de língua latina de um jeito e na cultura de língua árabe de outro jeito. Então, preste atenção nessas palavras que estão na cor amarela aqui. Olha lá. A cultura filosófica de língua latina incorporou a solução platônica e as variações das ideias do universal. em acordo com o cristianismo. Então, são essas cinco ideias. A cultura filosófica de língua latina incorporou a solução platônica e as variações das ideias do universal em acordo com o cristianismo. Essa foi a forma dos latinos tentarem resolver o problema do conhecimento. Em acordo com a doutrina religiosa do mundo ocidental do cristianismo. Agora, eu vou fazer as mesmas frases dessas últimas telas, só que mudando as palavras amarelas. É isso que eu vou fazer. Então, aqui eu coloquei Platão e Santo Ancel. Certo? Porque nós temos aqui esses dois autores realistas que vão, que estão, digamos, dentro da solução do realismo exagerado. Bom? e agora tenho aqui a Verroes e Aristóteles. Agora nós temos a mesma frase elaborada com um preenchimento diferente. Então, a cultura filosófica de língua árabe incorporou a solução aristotélica. Então, antes era a cultura filosófica de língua latina. Incorporou a solução platônica, que é a solução aristotélica. E as variações das ideias da unicidade do intelecto, dos vários intelectos. Pois bem, em desacordo, em desacordo, lá nós falamos em acordo, aqui é desacordo, tá? Com a doutrina islâmica, tá? Era com a doutrina cristã, certo? E aqui eu coloquei em desacordo com a doutrina religiosa do mundo árabe. Então, inicialmente tinha colocado do mundo oriental, mas, na verdade, a Verroes, ele é um árabe ocidental. Lembra-se disso? A Verroes nasce em Córdoba. A Verroes faz parte do mundo muçulmano ocidental. Depois, lá na frente, nós vamos ter Tomás de Aquino como sendo o sujeito que vai conseguir realizar uma síntese entre esses dois campos filosóficos e o cristianismo. Então, vocês percebam que eu, às vezes, faço isso, né? Eu jogo a linha lá na frente. Então, a gente não chegou em Tomás de Aquino ainda, mas nós já falamos várias vezes de Tomás de Aquino. Estamos falando de Tomás de Aquino lá na questão dos universais, estamos falando de Tomás de Aquino agora, mesmo porque Tomás de Aquino vai escrever um livro sobre a unicidade do intelecto, para discutir esse problema contra os averroístas. Então, o problema do conhecimento, ele tem um viés aqui aristotélico, obviamente, ele começa com Aristóteles, nos termos da relação entre o nos poeticos e o nos pateticos, o intelecto agente e o intelecto possível. Então, a solução aristotélica é diferente da solução platônica. Platão faz a hipótese, postula a existência de um hiperurânio, de um mundo divino e separado. Certo? Aristóteles postula a ideia de funções dentro da alma racional do ser humano, que seria o intelecto possível e o intelecto agente. Os árabes vão desenvolver essas teorias do intelecto agente do intelecto possível e vão criar outros conceitos também, como intelecto adquirido, intelecto efetivo, intelecto santificado. Então, dentro da tradição aristotélica, eles vão desenvolver novas ideias. Mas a tradição é essa. E aí, nós temos dentro dessa tradição árabe, aristotélica, alquinte, como nós já vimos. vou até colocar aqui algumas telas repetidas, de Alquim, de Al-Fahab, de Avicena, que eles têm uma certa conexão entre eles. Depois, a Verhoes. A Verhoes é que vai propor essa ideia da unicidade do intelecto possível para todos os homens. Então, ele vai falar que existe um intelecto possível para todos os homens. Então, vocês vão ver esse problema também da seguinte forma, a questão numérica dos intelectos humanos. Por que questão numérica? Porque, dentro dessa tese, cuja autoria é atribuída, talvez, equivocadamente a Verhoes, há a hipótese de que há apenas um intelecto possível para os homens. Isso aqui é bizarro, bizarro, porque é uma entidade a mais criada sem necessidade alguma, mas que, vou dizer, impactou nos filósofos da época. Os filósofos da época começaram a discutir esse problema. Então, vem a Verhoes, depois vem o Alberto Magno, que tem um texto sobre a questão da unidade do intelecto, e depois, Tomás de Aquino, que também tem um texto que não é contra a Verhoes, mas é contra os averroístas. Isso é que é interessante. Pois bem, a gente ainda não chegou no núcleo do problema, eu só estou tentando chegar no problema pelas bordas, pelas bordas, ainda não cheguei no núcleo da nossa questão. Então, vamos ver aqui Alquíndio, intelecto como ato. A inteligência que existe como uma substância espiritual distinta da alma, superior à alma, e que age sobre a alma para torná-la de inteligente em potencial, em inteligência em ato. Então, isso aqui está muito parecido com Aristóteles. Existe uma inteligência agente, superior, e no caso de Alquíndio, no caso de Al-Fahab, depois de Abicena, o que nós vamos ter é uma sucessão de inteligências, certo? Até que na inteligência mais inferior, dentro dessa hierarquia de inteligências divinas, a mais inferior é a chamada de inteligência agente ou intelecto-agente, que se encontra no nível supralunar e é a interface com os intelectos humanos. Essa é que é a ideia. É a interface com os intelectos humanos. É intelecto-agente porque esse intelecto-agente age no intelecto dos seres humanos, age na parte racional da alma humana, que tem a sua função vegetativa, sensitiva e racional. Essa alma racional, essa parte da alma humana, essa parte racional ou intelectiva ou especulativa, que para Aristóteles é divina, certo? E consegue fazer o contato com o intelecto-agente. Então, o intelecto-agente age sobre o intelecto-possível. Então, o intelecto-possível a gente poderia chamá-lo de intelecto-paciente. Então, o intelecto-agente, o intelecto-paciente, por quê? Porque sofre a ação do intelecto-agente. O intelecto-paciente dos seres humanos sofre a ação do intelecto-agente. Certo? Muito bem. Tudo isso para tentar explicar a dinâmica do conhecimento humano. Al-Farrab considera que o intelecto-agente o último dos intelectos emanados a partir do intelecto-divino estabelece uma ponte entre o mundo celeste e o mundo terrestre. Então, é isso que eu falei agora. Temos essa sucessão de inteligências que funcionam como motores que movimentam toda a estrutura do universo e essa última inteligência é ela que faz o contato a interface com o mundo terrestre. É a fronteira é a área de fronteira entre o mundo terrestre e o mundo celeste. Entre o mundo celeste e o mundo terrestre. A Vicena foi menos fiel ao pensamento de Aristóteles e mais influenciado pelo neoplatonismo. Já falei para vocês por quê. Afinal, o que estava em jogo quando a Vicena estava lendo Aristóteles é que havia um grande texto famoso, importante, chamado Teologia de Aristóteles. Mas esse livro Teologia de Aristóteles na verdade era um conjunto de alguns livros das enedas de Plotino. Lembra? Plotino neoplatônico, teve seus textos organizados por Porfírio, seu discípulo, e Porfírio foi um daqueles inimigos dos cristãos, foi o inimigo intelectual dos cristãos mais combatido. e alguns dos livros das enedas chegaram ao século XII e ao século XIII como se fossem escritos de Aristóteles, com esse título Teologia de Aristóteles. A Vicena se torna um neoplatônico, acreditando que na verdade aquela doutrina era de Aristóteles. E ele está mais comprometido com o acordo da filosofia com a religião. No caso de Averroes, nós temos um autor que é muito mais fiel ao pensamento de Aristóteles, e é por isso que também soa muito estranho essa ideia de que o monopsiquismo seria uma ideia originária de Averroes, porque essa ideia da unicidade do intelecto não está em Aristóteles. Não está em Aristóteles. Mas, considerando a filiação Averroista e o vocabulário que existe em Aristóteles, nos Poeticós, nos Poeticós, atribuiu-se a Averroes essa doutrina. E depois nós vamos ver quem talvez tenha sido o verdadeiro criador dessa doutrina. Mas, na maioria dos textos, vocês vão ler e vão ver que Averroes seria o criador da doutrina da unicidade do intelecto. Ele é menos comprometido com o acordo da filosofia com a religião. Então, isso aqui, isso aqui, esse seu comprometimento menor, poderia até justificar a ideia da unicidade do intelecto. Porque, de fato, os cristãos e os muçulmanos, os religiosos, não vão aceitar a ideia da unicidade do intelecto. Isso vai ser visto como uma heresia. Então, se você pensa assim, bom, Averroes não está tão preocupado em gerar uma espécie de concordismo com a religião. Então, pode ser que ele, de fato, acreditasse mesmo nessa doutrina que vai ser considerada herética da unicidade do intelecto. Pode ser. Mas, enfim, vamos seguir e depois vocês vão ver como a gente vai tentar solucionar esse mistério que eu estou mostrando para vocês aqui, antecipando para vocês. Vocês sabem já falei para vocês que tanto Avicenna quanto Averroes foram a linha de chegada da filosofia islâmica, da filosofia árabe no mundo em que eles habitavam. Avicenna no Oriente, Averroes no Ocidente. E os dois foram vítimas, foram atacados, foram vítimas da hostilidade do fundamentalismo islâmico. E depois, o que acontece é que esse tema da unicidade do intelecto vai incomodar também Alberto Magno, o chamado Doutor Universalis, o Doctor Universalis, e o Doctor Angélicos, o Doutor Angélico, que é Tomás de Aquino. Então, Alberto Magno é professor de Tomás de Aquino, Alberto Magno vai ser chamado de Doutor Universalis, Tomás de Aquino vai ser chamado de Doutor Angélicos. Certo? Então, uma nomenclatura que a gente vai ver daqui a pouco, mas já estou antecipando para vocês. Alberto Magno vai ter esse texto tratado sobre a unidade do intelecto e Tomás de Aquino, a unidade do intelecto contra os averruístas. A gente vai pegar um trecho, inclusive, do próprio Tomás de Aquino. Bom, então, o tema da unidade do intelecto vai ser o quê? Vai ser uma nova abordagem do tema dos universais alinhada com aquela tradição árabe aristotélica. E o que está em jogo aqui é exatamente esse problema, como que nós conhecemos, como que o conhecimento é possível, como que o conhecimento é possível. O intelecto possível, então, aqui nós temos a tese da unicidade do intelecto. O intelecto possível pelo qual conhecemos e formulamos noções e princípios universais não pode ser individual. O que significa isso? Que o intelecto que tem a condição de conhecer nos seres humanos, ele não é o intelecto do Rubens, não é o intelecto do José, não é o intelecto da Maria, não é o seu intelecto, não é o intelecto do seu pai da sua mãe. Não é o intelecto individual de cada um de nós. E por que isso? Lembram que eu coloquei para vocês aquela tela vermelha, colocando exatamente essa pergunta? Por que nós conhecemos? Por que nós estamos nos perguntando sobre isso? Porque eles não conseguem entender nessa época como é que nós compartilhamos a mesma ideia de cadeira? Eu até coloquei aqui algumas cadeiras para vocês, para ilustrar a nossa apresentação. Mas, se eu consigo, se eu, Rubens, consigo olhar para uma cadeira, identificar que aquilo é uma cadeira, se o João consegue olhar para a cadeira, se Maria consegue olhar para a cadeira, todo mundo consegue perceber, identificar que aquele objeto que está na minha frente é uma cadeira que serve para sentar, eventualmente você pode até subir nela para trocar uma lâmpada ou alguma coisa assim, né? Então, nós compartilhamos algo em comum. Platão falou que nós contemplamos essa ideia lá no hiperurânio. O que é o hiperurânio? É um céu, né? É um lugar acima dos céus. Urano é o céu em grego, né? Urano e Gaia são os deuses mais primordiais que estão na origem de tudo. Então, as ideias estariam no hipercéu, no hiperurânio, no lugar superior ao céu, né? Um lugar atingido única e exclusivamente pela nossa inteligência, um lugar das coisas inteligíveis. E a alma teria contemplado isso, né? Então, todas as almas contemplaram a ideia de cadeira lá no hiperurânio. a gente chega aqui embaixo, né? E todo mundo consegue saber que a cadeira é cadeira, que aquele objeto é uma cadeira. Então, o problema deles é esse. Eles não conseguem perceber que eu só sei que uma cadeira é uma cadeira porque houve um processo de aprendizagem. E o processo de aprendizagem hoje, ele está universalizado. Então, a coisa é muito mais simples. Nós não precisávamos ter criado todas essas hipóstases, hipóstases. Seja a hipóstase do hiperurânio, seja as hipóstases dessas múltiplas inteligências com as quais nós fazemos contato. Certo? Mas a gente tem que entender aqui que a gente, às vezes, comparando, a gente confrontando, comparando, potejando, né? A gente consegue, às vezes, por contraste, a gente consegue entender melhor. Então, a tese é essa. Não pode ser um intelecto individual. Então, eles, então, a Verhoz aqui não acredita que exista um mundo das ideias, mas também não acredita num outro extremo, que cada indivíduo possa conhecer as coisas. Depois, Tomás Dikino vai falar, não, quem intelige, quem intelige, quem conhece é o indivíduo. Mas isso lá na frente. Então, por enquanto, a tese é essa. O conhecimento não pode se dar por uma explicação de algo que se encontra na cabeça de cada um de nós. Por isso, há um único intelecto, a gente, que é essa instância superior, limítrofe, na fronteira entre o celestial e o terrestre, entre o mundo celeste e o mundo terrestre, entre o mundo supra-lunar e o mundo sub-lunar, e existe um único intelecto possível possível para todos os homens. Poxa, se existe um intelecto possível para todos os homens, com os quais todos os homens compartilham, qual que é a natureza desse intelecto possível? Uma coisa era acreditar que o intelecto possível, como era para Aristóteles, era individualizado. Para Aristóteles é isso, o intelecto possível é algo de cada um de nós. O intelecto agente também. É que aqui eles separaram, colocaram o intelecto agente nessa dimensão supra-lunar e o intelecto possível numa dimensão sub-lunar. Então, aqui há um comportamento que quem vai criticar muito é um franciscano do século XIV, que é Guilherme de Opa. Que esses autores, eles estão fazendo o quê? Eles estão, para explicar alguma coisa, eles estão criando entidades, criando coisas. eu não consigo explicar, então eu crio algumas fantasias que me ajudam a explicar outras realidades. Ao princípio de Oca, nós vamos aprofundar isso lá na frente, ao princípio de Oca, nós vamos atribuir o título de Navalha de Oca. Talvez seja uma expressão que vocês já tenham ouvido falar. Nós já citamos aqui, mas não aprofundamos. Esses dias eu estava assistindo àquela série O Nome da Rosa, que está no HBO Max, e que eu apresentei para vocês no vídeo, sobre a filmografia. Então, há um momento em que o monge protagonista, que é o Bas Kerville, ele fala assim, se você simplificar, se nós simplificarmos, nós conseguimos explicar tudo. É um princípio. É um princípio. Então, para Oca é esse. É esse. Nós não devemos multiplicar as entidades. Mas a gente não tem como aplicar o princípio de Oca, que vem daqui uns cento e poucos anos. Certo? Mas o que eles estão fazendo aqui é isso. Multiplicando as entidades. Tal como Aristóteles, tal como Platão também fez. Multiplicou. Platão duplicou a realidade. Existe no mundo uma ideia inteligível, perene, imaterial, perfeita, de tudo que existe aqui. Uma ideia de cadeira que faça com que todos nós consigamos identificar todas as cadeiras aqui, nesse mundo sensível. Bom, então aqui existe uma espécie de criação de mais uma entidade. E aí fica essa pergunta, mas o que é, qual que é a natureza desse intelecto possível? E aí, vem o problema da imortalidade da alma. Por quê? Porque tudo que é adeternizável ou imortal fica pertencendo apenas ao intelecto agente. Quando o indivíduo morre, não permanece nada desse indivíduo. Não fica nada desse indivíduo. Porque todo o seu conhecimento estava ligado com o intelecto agente. E se tivesse ligado com o intelecto possível, o intelecto possível é compartilhado para todo mundo. Então, quando eu, Rubens, morro, como todo conhecimento que eu tenho estava compartilhado com esse intelecto possível, que, por sua vez, sofria a ação do intelecto agente, não sobra nada. Não sobram as minhas lembranças, não sobram os meus pecados, então não sobra nada para ser castigado ou para ser recompensado. Então, isso tem uma repercussão ética nesse mundo medieval em que nós estamos vivendo. Então, o que fica como desafio é entender a natureza desse intelecto possível. E aqui eu vou ler esse texto do Etienne Jusson, eu sei que já ultrapassamos o nosso tempo, mas eu vou ultrapassar um pouquinho mais porque essas duas aulas vão ficar um pouquinho mais extensas, tá? Porque, pelo que eu cronometrei aqui, eu não quero colocar mais uma terceira aula aqui no... na apresentação de Avia Vaz. Tá bom? Vamos lá. Então, Etienne Jusson, página 451. É esse livro aqui. Esse livro aqui. Tá? Etienne Jusson, A Filosofia na Idade Média. Os escolásticos compreenderam bem o problema. E é por isso que diziam que, segundo Aristóteles, não só o intelecto agente, mas até mesmo o intelecto possível é uno. por isso que é unicidade do intelecto, porque há só um intelecto possível para todos os homens. Então, deixa eu ver por onde que eu vou ler aqui. Tá. Então, estamos aqui. No entanto, por sua vez, essa segunda fórmula poderia enganar, deixando pensar que Avia Reuss faz do intelecto possível uma segunda substância separada diante do intelecto agente. Então, foi o que eu perguntei. Qual que é a natureza disso? Qual que é a natureza desse intelecto possível? É algo separado dos indivíduos ou não? Então, isso não seria exato. Avia Reuss estima que o contato do intelecto agente, Avia Reuss, como que é? Agora me perdi na leitura, no local. Avia Reuss estima que o contato do intelecto agente separado com o intelecto passivo do indivíduo gera uma receptividade em relação ao inteligível que não é mais do que o próprio intelecto agente particularizando-se numa alma. Aqui é a alma. A alma como a luz num corpo. Eu vou continuar lendo, depois eu volto e explico essa história da luz. É isso, exatamente isso. Aliás, é por isso que esse intelecto é verdadeiramente separado. Não pertence mais ao indivíduo do que ao corpo. Perdão. Não pertence mais ao indivíduo do que ao corpo. Não pertence à luz que o ilumina. Então, ele está dizendo que o intelecto possível é separado, mas não tem uma substância. Então, fica bem difícil de compreender. Na verdade, acho que fica bem confuso. E aí, ele dá esse exemplo da luz que ilumina a mesa. Então, aqui na minha frente eu tenho uma mesa. E o que é que me permite ver a mesa? O fato dela está ali, mas o que me permite ver a mesa é a luz que reflete na mesa. Certo? Então, ele está dizendo que o intelecto possível seria comparado à mesa, porque todos nós que estamos aqui nessa sala, temos dez pessoas aqui nessa sala. Certo? Todos nós estamos vendo a mesa. E a luz que reflete, a luz que bate na mesa e nos permite ver a mesa é diferente da mesa, não pertence à mesa e também não pertence a nós. Certo? Então, é essa instância que me permite compreender a mesa. Essa luz que bate no objeto e faz com que eu veja a mesa. Então, ele está fazendo uma espécie de comparação. Então, o intelecto possível é como se fosse essa luz que não pertence ao intelecto agente e também não pertence a mim. Eu morro sem levar essa luz. Mas sem essa luz não ouviria conhecimento. Então, o conhecimento humano depende dessa luz que reflete na mesa. Então, a imortalidade do homem não pode, pois, ser a de uma substância inteligível, capaz de sobreviver à morte do corpo. Então, eu morro sem levar esse reflexo da luz sobre a mesa, porque está fora de mim. Percebem? A imortalidade do homem não pode, pois, ser de uma substância inteligível, capaz de sobreviver à morte do corpo. Tudo que há de eterno ou de eternizável no indivíduo pertence ao intelecto agente de pleno direito. Então, o intelecto agente está lá no mundo supra-celeste, supra-lunar e não pertence a cada um de nós. Certo? Deixa eu ver se eu avanço ou se eu... Não, é aqui mesmo. Então, deu certinho. deu certinho. Não, no seguinte, a gente continua com o... Pretendo que seja o último trecho de Averroes. E aí eu volto com o exemplo da cadeira, que de alguma forma eu já antecipei também para vocês. Muito obrigado pela sua participação, pela sua presença. Até a nossa próxima aula. Até lá.